MÚSICA Conto um conto apresenta A funerária do Rock 3 Terceira temporada Bom, vocês vão gostar do Hotel Esplendor? Meu nome é Tonico, à disposição E eu tô aqui desde os meus 18 anos E eu aprendi a gostar desse lugar como eu gosto da minha esposa E pena que aquela desalmada foi embora com afiador de facas Olha, como vocês podem ver O Esplendor existe já há muito tempo Desde os miados do século XIX Foi construído no período aurífero da cidade Quando o Pierre Perrot descobriu a Câmara Dourada É uma caverna cheia de ouro Lá para as terras onde hoje fica a mineradora Perrot Ele mesmo comandou a construção desse palácio Todo em granito e mármore branco Foi uma construção monumental pra época Muito à frente do seu tempo Hoje ainda conservamos todos os detalhes arquitetônicos Desde a inauguração Inclusive com as torneiras banhadas a ouro Mas elas são apenas decorativas Não funcionam mais Então os senhores devem usar o cômodo em anex Com as torneiras comuns A descarga funciona com o apeto mais prolongado Devem esperar até a água descer Embora ela possa demorar um pouco Os outros quartos estão todos cheios Então a gente pede a descrição de vocês Que respeitem os horários de silêncio E que não peguem mais toalhas do que forem usar De resto, bem A cidade tá de braços e pernas abertas Pra receber vocês Bebem Ficou meio estranho o que eu disse, não é? Eu jurei que não ia mais usar esse termo Que droga Essa porta emperra Mas mais abre com uma ombradinha e... Pronto Aí está Com vista para o horizonte montanhoso Nicole se instalou num quarto com King, Karuma e Amanita Eu fiquei no outro quarto Em frente ao anterior Este com vista pra praça Onde ficaria com Urubu, Catarina e Polidoro Seria de fato mais fácil planejarmos Uma aproximação do Major Polidoro O velho que tinha sob seu poder o Caronte Negro Espalhamos as tralhas pelo quarto e usamos a única mesa pra abrir o mapa da cidade e iniciarmos As nossas estratégias Ok, vamos ver Eu não conheço muito essa cidade Disse o Polidoro Mas pelo que eu sei Existe uma estradinha que sai dessa fazenda Na parte baixa da vila E vai para o leste subindo e descendo algumas montanhas Deve ser uns 20 minutos de estrada de terra Até chegar ao Rancho do Major Aquele velho desgraçado do meu avô A sua propriedade não é grande Mas fica no alto de uma colina Então zero chances de chegarmos sem sermos vistos O Major é um aficionado em segurança Assiste o dia todo a essas porcarias de programas policiais de sensacionalistas Bom, ele fica afissurado nessas coisas de matar bandido E por isso ele tem no alto da sua construção uma torre Que ele usa pra observar as redondezas O velho passa horas ali treinando tiro Lendo suas revistas velhas Fazendo coisa de velho E como poderemos chegar lá e falar com ele? Perguntou o urubu debruçando-se sobre a mesa Bom, da mesma forma que qualquer pessoa Disse eu Tocando a campainha, se apresentando e contando sua história Quem sabe o velho não se internece com a gente e vende logo o carro? Ah, duvido Disse Polidoro O Major é a pessoa mais ruim que eu conheço E ele... ele nunca deixa esse bunker? Perguntou o urubu ainda debruçado sobre o mapa Não Como eu disse Esse velho é um daqueles conspiracionistas Ele acredita que existem ETs comunistas infiltrados no país Prontos pra invadir as propriedades dele Por isso fica de tocar esperando o dia do ataque ETs comunistas Sorri perguntando Achei que eles só existiam nas revistas em quadrinhos que eu desenhava nos anos 80 Eles existem Falou o urubu com a expressão séria Eu já fiz a autópsia de um Eles tem o sangue vermelho como a bandeira da China Se bem que confabulou o Polidoro Só existe um meio de entrar na propriedade dele E não vai ser pela estrada Vamos pular de paraquedas Ironizei Não Porque ele é um exímio atirador Ele treina em pássaros Nós vamos entrar pelas tubulações Como é que é? Eu não estou dizendo que esse velho é xarope Ele construiu alguns túneis Para uma eventual fuga dos ETs comunistas Um desses túneis tem saída direta na cachoeira da escuridão Dentro do vale do esquecimento É uma cachoeira que não recebe visitantes Poucos sabem que ela existe Até mesmo entre os moradores ela é desconhecida A saída do túnel é coberta por galhos e folhas Ao lado da cachoeira Atrás da camuflagem existe apenas um portão de ferro Com algumas correntes Basta estourá-las e seguir pelo túnel até a casa E o que faremos quando chegarmos lá? Perguntei Pô Urubu Isso tudo está saindo do controle Vão fazer o que? Torturar um idoso por causa de um carro? Você fala como se a gente fosse o vilão da história Reclamou Urubu Eles roubaram o caronte E não é um carro comum? Eu sou a vítima dessa história? Cara Recuperar o nosso carro funerário Não vai trazer nossos anos de volta? Esquece essa porra Urubu Não vale a pena É capaz de tomarmos um tiro na bunda? Você sempre arrega né Leandro? Você sempre quer baixar a cabeça É a vida falei Não dá pra ganhar todas Tá vendo Catarina? Ele sempre diz isso quando quer fracassar É a vida Não posso fazer nada Às vezes é melhor não fazer nada do que ir lá e fazer merda Pelo menos eu vivo Não fico vendo a vida passar E eu prefiro ver a vida passar A meter ideias de jirico na cabeça e ferir inocentes Urubu ia responder Mas ele entendeu o que eu queria dizer com aquilo E o seu semblante assumiu de novo contornos sombrios Olhou-me com uma fúria desmedida Devolvi o olhar Pois estava cansado desse constante ataque do meu amigo Ao meu modo de encarar as pedradas que a vida mandava na minha cabeça Eu queria ferir o urubu Por se considerar tão foda assim E me considerar tão bosta Mas quando disse sobre ferir inocentes Sequer passou pela minha cabeça Aquele natal pra esquecer Somente me dei conta quando vi os olhos do Gabriel ficarem vermelhos Eu poderia ali mesmo me desculpar Mas a merda estava feita Olhei pro lado Polidoro não havia entendido E Catarina estava sentada perto da janela Olhando o horizonte enquanto suas lágrimas caíam Deixei o quarto transtornado Eu não queria fazer a referência àquele natal de jeito nenhum Mas estava feito Encostei num pequeno jardim interno do hotel E tremendo acendi um cigarro Queria parar Mas a febre e a emoção me tomavam por completo Sentei num banco frio de concreto e fechei os olhos Por trás de mim Mesmo à contra vontade Principiei a ouvir uma conversa E você acha que é fácil, pai? Ouvir todos os dias que sou filha do charlatão Do embusteiro Do falso profeta Eu nunca disse que era um profeta, filha E o que importa? O que você diz ou não? E sim a opinião sobre você Filha O importante de verdade é quem você é E não a imagem que fazem de você Não vem com esse papo esotérico pra cima de mim, pai Eu não quero ouvir Tudo isso é conversa fiada pra vender mais malditos livros Sabe de uma coisa, menina? Eu também tinha uma fúria muito grande e escondida dentro de mim Não era violência, nada disso Eu sempre fui da paz Mas dentro, lá dentro Algo borbulhava Como se eu fosse mesmo um vulcão Eu queria explodir e gritar e devolver todos os insultos Que a vida tinha me cuspido na cara, menina Eu cresci sem saber quem era o meu pai Minha mãe nunca me falou As pessoas nos anos 80 eram tão racistas quanto agora Porém pior Eu não gostava de ir comprar pão no mercado sozinho Quando minha mãe mandava Porque os seguranças ficavam me seguindo Certa vez, uma viatura me parou na rua Eu tava indo comprar mistura no açougue Eles me colocaram com a mão na cabeça e com a cara virada pro muro Encontraram o dinheiro no meu bolso e perguntaram onde que eu tinha arrumado Você sabe o que acontece, filha? Quando você tá em pânico Você sabe, amanita? Você trava E eu travei naquele dia Eu não consegui explicar A gente tava ainda na ditadura Devia ser 82, 83 Tinha uma coisa nos anos 80 chamada Febem Era ali na Celso Garcia Eu poderia tentar apenas te dizer o que é Mas nem de longe eu conseguiria Eles me levaram pra lá É o inferno na terra Arrancaram minhas roupas Me jogaram água fria Cortaram meu cabelo Mascaram minha orelha com a tesoura E quando eu reclamei Um sujeito que trabalhava lá Chamado alemão Me deu um tapa tão forte Que até hoje não ouço direito do lado esquerdo A minha mãe passou os piores momentos da vida dela naquele dia Correu pra hospitais Delegacias Necrotérios Precisou faltar no serviço por dois dias até me achar Ela perdeu o emprego Eu tinha 12 anos Eu nunca mais fui buscar pão ou mistura sozinho Fiquei surpreso em ouvir aquilo O Karuma nunca tinha dito nada pra gente desse dia Você estuda no melhor colégio da moca, Manita O problema não é porque eu sou chamanto humanista Ou um cavaleiro da ordem e da coragem Não é porque eu sou o autor brasileiro mais vendido no exterior Tudo isso poderia ser revertido, menina Transformado Deixado de lado Você recebe todas essas injúrias diárias Porque seu pai é preto, menina E você também é Eu sou morena Ah, morena é cor de cabelo, Manita Você já percebeu que é a única preta do colégio inteiro? Se você sabe o motivo disso tudo Por que me mantém lá naquele inferno? Porque é lá que estão as oportunidades, menina Lá ensinam melhor A apostila é mais conceituada Você não quer ser juíza? Acha que qualquer faculdade vai servir pra você? Ou vai ter que estar preparada pra entrar na melhor delas? Você vai ter que estudar o dobro que esses playboyzinhos da sua escola Mas eles são péssimos comigo, pai Você é melhor que todos eles Acredita em mim Olha pro seu velho Olha aqui, Manita O que que você vê? Ah, sei lá Um homem de meia idade com um turbante colorido Uma barba grisalha e roupas exóticas Pois é, meu anjo Minha pedra preciosa Minha Manita Aqui nessa cidade, há 20 anos Eu era apenas um operador de máquina de xerox Apaixonado pela sua mãe e estudante de medicina Eu vivia de aluguel E quando o índio Guaraci me chamou naquela noite Me batizou como um cavaleiro de tumã Aquilo era tudo o que eu tinha Tudo no que me apoiar pra não cair Naquela noite no castelo Pra ajudar meus amigos Eu acendi de verdade Eu sentia a chama percorrer todo o meu corpo Eu via a luminescência percorrer minhas eias Aconteceu, menina Eu juro que aconteceu E por que você não consegue mais acender? Por que não mostra pra todo mundo que você não é um mentiroso? E de que adianta mostrar o que ninguém quer ver? Essa turma já tomou uma decisão, menina Não conseguem ver um escritor negro pagão andando por aí de carro importado Eles sequer leram algum dia qualquer livro que eu tenha escrito Eu não sei, pai Eu só vou acreditar de verdade quando o senhor acender na minha frente A confiança não depende dos olhos que veem, Amanita Disse meu amigo Karuma Colocando a mão no ombro da filha Levantando-se para, enfim, distanciar-se em direção ao corredor interno do hotel Levantei-me de onde estava ouvindo a conversa E cheguei ao lado de Amanita Que havia ficado confusa com aquele papo inédito entre ela e o pai Olhou pra mim francamente e perguntou Como se estivesse agora em dúvida pela primeira vez sobre esse assunto Ele acendeu mesmo naquele dia do castelo? Acendeu, menina Seu pai acendeu, sim Caminhei até o farol De onde intencionava ver o magnífico pôr do sol de encruzilhada das almas King estava sentado sozinho Observando um descontinado de tons rosas Que o transformavam num céu de pintura fantástica Quem poderia ter feito tudo isso, Led? Perguntou-me visivelmente emocionado Sei lá Deus? Shiva? Buda? Tanto faz Eu queria que o Felipe estivesse aqui comigo Disse meu amigo melancólico King morava com o Felipe há três anos Parecia um bom rapaz Porém a diferença de idades entre os dois Deixava meu amigo Ralph um tanto quanto neurótico King nunca assumira sua própria idade Se matava na academia e fazia uma dieta rigorosa Fizera implante na cabeça E faria muito mais pra se sentir jovem diante de seu advogado e esposo Felipe tinha vinte e nove anos E King faria quarenta em janeiro E quando senta aqui nesse mirante Olhando pro sol descer Você não pensa no Caetano? Perguntei É claro Caetano foi meu primeiro amor Como não pensar? Eu conheci ele aqui mesmo Você lembra dele? Com aquelas roupas coloridas estilo New Kids on the Block Saindo do Monza Vermelho do Flávio? Hahaha Lembra? Eles eram uns malas Disse sorrindo E parece que foi ontem É, Led Parece que foi ontem O Caetano Foi O meu amigo Meu primeiro grande amigo de infância A minha paixão adolescente E minha lembrança eterna Eu nunca vou esquecer dele Eu tava lá Vi o menino Caetano Meu Caetano Emagrecer Até os trinta e oito quilos Antes ele fazia academia Era forte Pô, Led Ele cabia num berço Quando a AIDS levou ele Essas coisas não se esquecem É, imagino E com o Felipe? Ah, com ele é diferente Hoje não sou mais aquele menino de aparelho no dente Eu sou um homem Tenho minhas vontades Meus caprichos E o Felipe realiza todos eles E vivemos bem O único problema é a minha insegurança tremenda Eu quero ficar de boa Mas eu não consigo, Led Eu acho que é a crise da meia-idade É E eu acho que todos nós estamos passando por isso, amigo Pelo menos você e o Caruma estão com as pessoas que amam Já a Nicole, o Urubu e eu Ficamos no meio da avenida dos solitários Nossa, você é dramático Mas me diz E você? Aqui olhando essa vista A mesma vista de 20 anos atrás Você pensa na Verônica Se eu penso na Verônica Cada pedra dessa cidade é a Verônica, cara A igreja é a Verônica A pedra do navio é a Verônica A lua cheia, tudo É, eu sei como é E por que não vai atrás dela? Porque eu sou um insignificante Eu sou aquele ex que a pessoa encontra na rua E dá graças a Deus por não ter terminado seus dias ao lado dele Eu sou o erro no percurso dela Caruma e Nicole vinham subindo a pequena trilha Que dava no farol da cidade Sentaram ao nosso lado e ficaram observando o sol descendo King continuou Você deveria respeitar mais a sua trajetória, Led Ninguém é insignificante pra ninguém E é sobre a Verônica? Perguntou Nicole É, disse o King Ele se acha um bosta na história da vida dela Caruma tirou do bolso de sua bata um cigarro diferente Apertou-o nos lábios Acendeu, deu duas tragadas e passou pra Nicole Você sabe de uma coisa, brother? Se tem uma coisa que devemos respeitar na vida É a nossa estrada A estrada da nossa vida é sagrada, cara Você pode tentar compreender o valor que teve na vida dela Mas nunca vai saber ao certo Porque você correu apenas a metade da estrada A outra foi ela que correu Talvez a parte dela tenha tido mais curvas Buracos e acidentes que a sua Você só vai saber o que ela passou Quando as duas estradas se cruzarem novamente Igual a Anhanguera com a bandeira antes, bro Elas começam juntas na marginal Mas lá pro interior elas se cruzam novamente Quem sabe você não vai cruzar com ela por aí? Olha aí o caso do Urubu com a Nicole Eu mesmo achei que nunca mais iria ver os dois no mesmo lugar de novo E aí estão Na cidade onde eles deram o primeiro beijo Os dois solteiros Sozinhos E completamente ainda apaixonados um pelo outro Você tá louco, Karuma? O que tem nesse cigarrinho, merda? Ah, Nicole, Nicole Bastou ver os seus olhos quando vocês se encontraram por acaso no apelo LED Você ainda gosta do Urubu, aquele coveiro maldito? Ele é louco por você desde quando você tinha 12 anos É, acho até que ele já era louco por ela antes Denunciou o King É, minha amiga O ruim dessa história mal resolvida é que ela insiste em voltar a ser contada E olha lá a sua história mal contada subindo a trilha Meu velho amigo Urubu vinha pisando firme pelas pedras milenares Com sua jaqueta cinza de lona Calça camuflada com aquele velho lenço anarquista amarrado no joelho Coturno velho cheio de spikes e seu moicano grisalho Vocês viajam demais Disse Nicole tentando mudar de assunto antes do nosso amigo chegar até a gente Que papinho antigo esse de Urubu? É sério, já deu no saco isso aí E aí, qual é o papo? Gruiu Urubu tentando se sentar entre o King e o Karuma Evitando a mim e a Nicole Assuntos mal resolvidos Disse King sarcástico É Suspirou o coveiro maluco olhando pro sol Não é todo mundo que tem coragem de terminar as coisas que começa Muito mais fácil fugir Muito mais fácil também apenas apontar o dedo, não é? Devolveu imediatamente a Nicole Também sem olhar pra nós Fácil é pegar um avião e sumir no mundo E depois querer voltar com o rabinho entre as pernas O que que aconteceu, moça? Acabou a grana? Teve de pedir socorro pros colegas vira-latas? Eu não preciso dar satisfação pra você, Gabriel Você que se dane com suas conjecturas Foda-se sua opinião Na boa Calma, turma Vamos tentar aproveitar esse magnífico pôr do sol Olha que beleza Propôs Karuma fumando seu cigarro esotérico Karuma Ninguém liga se o pôr do sol desce aqui ou ali Comentou Urubu Na cidade tá todo mundo cagando pro pôr do sol Aí chega na montanha e quer bater palminha Pagar de gratidão Não fode E fale por si, Gabriel O que poderemos esperar de um brucutu Que trabalha abrindo o defunto no subsolo escuro de um hospital? Eu adoro o meu trabalho, Karuma Peraí Você virou um daqueles médicos que fazem Qual é mesmo o nome, LED? Autópsia? Isso Continuou Nicole Jesus Você é um médico de autópsia? É legista Corrigiu Uruba puxando um trago sem olhar pra gente Todos rimos Era nossa primeira risada em 20 anos Karuma tossiu com o cigarro Eu olhei de lado pro King que riu da cara do Urubu E ele devolveu Pelo menos eu não precisei pôr uma peruca pra pagar de jovem King riu conosco E por um pequeno momento lembramos o quanto era legal rirmos de nós mesmos Estávamos novamente em nosso lugar preferido O de amigos De irmãos Pessoas que se amavam e que sentiam forte ausência um do outro Por isso às vezes nos machucávamos Mas assim que o sol se pôs O encanto passou como uma neblina que se esvai Sentimos-nos ridículos por rirmos tanto Nicole se levantou Ajudou o King a levantar e disse Agora se me dão licença Eu vou arrumar algum guia na praça matriz pra me levar amanhã no castelo Eu quero resolver logo isso e me mandar desse lugar cheio de pedras Disse minha amiga puxando Ralph pelo braço E já descendo a trilha de volta à cidade Ela tá gostosa, não tá? Urubu grunhou Jogando uma pedra que tinha nas mãos de lá Nós nos encontramos mais tarde? Perguntei também me levantando Vai ter um roquezinho perto do mirante No bar do Místicos Quem sabe, Letizinho? Quem sabe? Urubu levantou-se também Encostando a mão no meu ombro Foi mal, Pela Saco Às vezes eu pego muito no seu pé pra ver se você reage Desculpe pelo que eu te disse, velho Eu tô me sentindo envergonhado pelo que eu deixei entender Eu não tava me referindo a Samanta Quando falei em ferir inocentes Eu sei, seu bostão Se não tinha virado murro na sua cara Disse me abraçando Vocês têm seus momentos, cara Vocês são mágicos Caralho, Caruma, é sério Você precisa parar com esse papo de magia e natureza É sério, cara, pô Você era o cara que ouvia racionais e surfava no trem fumando baseado Eu ainda sou esse cara, brother Não parece, Dalai Lama Todas as almas da noite se libertavam Na medida em que sentia o cheiro da dama da noite invadir o quarto do hotel Um vento frio corria os prados e subia a montanha Tornando necessário o uso do agasalho mais pesado Meti uma jaqueta jeans surrada, calça preta e meu velho All Star E saí pelo corredor Ia passando pela recepção quando ouvi o porteiro Tonico dizendo pelo telefone Sim, senhor Pode deixar Serviremos o jantar no seu quarto Sim, sim É, eu entendo, senhor Eu peço desculpa pelo barulho Tá, tá, o hotel tá cheio, sim Aham, positivo Imediatamente, senhor Concluiu desligando E imediatamente Tonico tornou a pegar o telefone Discando outro ramal Aguardou um momento e disse O outro quarto Oi, o jantar do senhor Óbito Deve ser servido no quarto dele Isso Ele não quer ver outros hóspedes Isso, exatamente Você conhece os costumes dele Ok Desligou o telefone O nome Óbito tilintou nos meus ouvidos como uma gigantesca coincidência Não seria possível O maior ícone do rock está justamente em Cruzilhada das Almas De fato, isso ia ao encontro de todos os meus anseios Ainda assim Duvidei da oportunidade Boa noite, Tonico Arraso, ordem-se, patrão Disse passando um pano encadido sobre a mesa Você falou alguma coisa sobre Óbito? Sim, sim Sim, quer dizer não Não do jeito que o senhor conhece essa palavra Sim, quer dizer Ninguém aqui entrou em óbito Absolutamente não É apenas um, como eu posso dizer É um código Um nome Por assim dizer Na verdade Na verdade é um de nossos hóspedes O mais antigo Para dizer a verdade Compreensível Pensei Se eu fosse um astro místico do rock'n'roll E quisesse sumir do mapa Provavelmente eu teria me mudado para a Encruzilhada das Almas E por que ele simplesmente não aluga ou compra uma casa aqui na montanha? Questionei Que quem? O Óbito? Ah, você com certeza não o conhece Artista é assim mesmo Uma mania de flat, serviço de quarto, etc E como ele paga tantos anos de quarto de hotel? É simples Ele não paga O esplendor com todo esse mármore maravilhoso Essas obras de arte monumentais Tudo, tudinho, tudinho, tudinho É tudo da família dele Ele veio para cá muitos anos Como responsável pelo hotel E com o tempo provou-se que Ele não servia mais para gerente Ele não servia para cargo nenhum Ele é como podemos dizer Um homem muito reservado para trabalhar num hotel Ele não gosta de exposição Acabou se isolando no 414 Ao fim do corredor E muito pouco sai de lá Muito pouquinho E só deixe seu quarto quando vai tomar o licor azul da montanha É uma bebida fabricada aqui em Cruzilhada Mas não é a que vocês tomam na ladeira do São Tereza Porque essa que vende aqui é só para enganar Não passa de pinga com anis O verdadeiro licor azul da montanha Dizem que é feito por um morador centenário Um verdadeiro monge peregrino dessas pedras ocultas É o que falam Ele mora para lá do fim do ciclo das cachoeiras Numa cabana Eu já ouvi falar dele O homem da meia-noite Sugeri Você deve conhecer essa cidade há bastante tempo, forasteiro Porque tem muito tempo que muito, 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 muito que ninguém fala do homem da meia-noite por aqui Nem mesmo os moradores conhecem a lenda Eu já o vi Próximo ao vale do esquecimento Quando eu era um garoto Disse posicionando discretamente minha câmera potátil acoplada no bolso da jaqueta jeans O depoimento seria de fato de grande valia para o making-off da série O porteiro Tonico arregalou os olhos Mas você viu mesmo o homem da meia-noite? Sim, eu vi, claro Aconteceu há muito tempo Mas ele me ajudou Eu estava perdido na mata Próximo ao castelo Vompim Alguns cães me perseguiam Amando de Dom Vladimir O Draco Quem me ajudou a espantar a cera Foram o meu cachorro Nosferato E o homem da meia-noite Um ancião vestido com andragios Com a barba muito longa e um cajado Parecia essas seguras bíblicas Sei lá, Maomé ou Noé Abrindo o mar vermelho Você quer dizer Moisés Perguntou Tonico É esse mesmo, Moisés O das túnicas e do cajado Mas me diga Esse óbito É o mesmo óbito dos anos 80? O roqueiro? Tonico percebeu que havia falado demais E mudou sua postura Eu não posso passar informações sobre os nossos hóspedes Disse assumindo a postura Você sabe? Que droga Tonico, ajuda aí Você é um daqueles repórteres que aparecem aqui atrás do óbito? Pode esquecer Ele foge desse tipo de gente como o diabo da cruz? Não, claro que não De jeito nenhum Eu sou apenas um amigo Inclusive eu já dormi na casa dele Hum, não sei não Ele mora aqui há quase 20 anos e nunca o vi com amigos Não se ele está sóbrio Quando ele está sóbrio não tem amigo Como eu disse Ele só aparece para o público quando toma o licor azul da montanha Então é ele mesmo O óbito do roque Não fala alto menino Pelo amor de Deus Esse homem odeia a exposição Se ele souber o que eu falei para você O que eu falei para você Vai me mandar embora daqui E então eu terei de vender pedras Igual os ribeirinhos do Rio das Almas Fica tranquilo Tonico Toma Passa aqui, cinquentinha de gojeta nesse cartão Seu segredo está seguro comigo Ia saindo à praça procurando a Catarina Para lhe pôr a par dos acontecimentos A noite já havia tomado conta da praça E as suas luzes amarelas enfeitavam o chafariz, o coreto e o jardim Achei que estaria mais frio Entretanto, podia-se ainda ver crianças brincando, correndo Trocando gracejos e chutando pedras pelas hielas Lojas de artesanato traziam um tom simpático à redondeza Convidando turistas a passear Provar colares e chapéus Ocupar as cadeiras posicionadas na calçada Onde eram servidos os primeiros pratos da noite Que prometia ser estrelada Viam-se artistas alternativos com suas roupas hippies Senhores que bem poderiam ser mestres ou escritores Sentados com suas pernas cruzadas Com casacos e chapéus retrôs Conversavam sobre exposições de arte, literatura e música antiga Gesticulavam e sorriam enquanto eram servidos caldos quentes Das mais variadas espécies Modestos, porém saborosos vinhos da montanha E a boa e pura cachaça envelhecida Sempre com a presença simpática dos bons mineiros incruzilenses Prontos para um bom dedo de prosa Faz tempo que a cidade se tornou esse polo turístico? Perguntei ao Tonico Que vinha saindo a calçada puxando um cigarro de palha do bolso da camisa Desde que a internet começou a propagar histórias daqui Todo tipo de intelectual, gente metida com cultura E começou a vir A cidade é pequena, não comporta muita gente Mas cada ano que passa é maior o interesse Além, é claro, dos roqueiros que vinham pra cá quando eram jovens Eles, hoje, eles aparecem com a família E por isso, esse monte de loja de camiseta, caneca e artesanato O povo gosta de vir pra cá Quem sabe lá o motivo? Muitos dizem que estão fugindo do funk da cidade grande Querem se sentar diante do fogão a lenha Tomar um licor e ouvir James Joplin conversando de forma sorridente Sobre Emiliano Zapata ou Alester Crowley Dei alguns passos e pensei em Verônica Imaginei como seria estar passeando de mãos dadas com ela Como se fôssemos ou tivéssemos sido um casal Refiz toda a minha trajetória na cabeça Imaginando como teria sido se eu tivesse ficado com ela Vai ficar parado aí? Disse uma voz tocando em meu braço Era Catarina Estava bonita Com seus longos cabelos negros descendo pelo rosto Com um jaquetão de frio com pelinhos na borda da toca Blusa com estampa do Iron Man por baixo Tênis e jeans Vocês disseram que ia fazer frio? Me preparei à toa A noite tá só começando, Cat Ah Desculpa mais cedo Sobre a discussão com seu irmão Deixa pra lá Disse segurando meu braço esquerdo Já puxando pra praça Eu quero ver alguns artesanatos Quem sabe eu ache uma caneca do bom jovem Enquanto turistávamos pelo centrinho E ela demorava-se pra escolher entre um colarzinho de pedras E uma boina de crochê Eu lhe contei sobre o óbito Concluindo É a nossa chance de fechar o making of com o Suburba Concordo Basta ficarmos atentos às oportunidades Elas começam juntas Mas passam rápido Disse segurando a minha mão pra atravessar a rua calçada de pedras antigas Paramos no Luz das Estrelas E pedimos uma pizza Que veio servida em cima de uma pedra escaldante Era de fato a melhor pizza da minha vida É engraçado Com o tempo e os anos A gente aprende a apreciar esses prazeres gastronômicos com mais particularidade Eu cheguei a voltar em Cruzilhada das Almas Após essa ocasião em 2009 Mas nunca esqueci A primeira vez que comi uma pizza na pedra do Luz das Estrelas Eu nunca esqueci que foi ao lado da Catarina Você estava ali parado há pouco no meio da rua Olhando as pessoas bebendo e conversando? Estava pensando no que? Perguntou minha amiga curiosa Bem, eu sei lá Eu estava reconstruindo alguns momentos da minha vida Coisa antiga Você é cheio de coisas antigas, Led Disse Catarina sorrindo Sei lá, eu pensei Olhando aquela casa maior Tá vendo? Eu lembro-me de quando eu era moleque E estava sentado ali no coreto Olhando pra essa casa O triciclo do pai da Verônica Estava estacionado ali Se chamava Chayene Parecia o motoqueiro fantasma Aquele velho Que ideia que eu fazia Ele tinha na época Eu acredito A mesma idade que eu tenho hoje Catarina sorriu Mas você é um velho jovem? Disse Pelo menos é o único homem de 40 anos Que usa o Star que eu conheço Sorri dizendo É minha amiga A vida passa tão rápido Logo terei 50 E depois 60 E depois 70 80 90 Eu já entendi Seu Leandro E ainda assim Com 100 anos Estará preso A esse looping temporal Da Verônica Eu não considero Uma prisão Disse Tranquilo E o que é então Fiquei sem responder Não tinha respostas Pagamos a conta Atravessamos a rua E só então pude sentir Uma leve brisa fria Que já convidava A tomar a primeira bebida Forte da noite A Nicole vinha vindo Com o King do outro lado Da praça Vinha comendo algo Que não identifiquei Até estarem bem próximos Eu tinha esquecido Como esses doces São maravilhosos Não existe coisa mais gostosa No mundo Do que um doce De leite mineiro Nem na Suíça Fazem esses pedacinhos Do paraíso Eu tinha esquecido De como você É uma formiga Nicole Disse o King Sorrindo E aí Led Preparado para o showzinho De rock Que vai rolar mais tarde No Místicos Com certeza Meu velho Como nos velhos tempos Como antigamente Nicole sorriu Por um instante E me puxou pelo braço Distanciando-se dos outros Demos a volta na igreja E subimos a escadinha Que dava para a pedra Do navio Sentamos-nos na ponta dela Olhando para a praça Logo abaixo As luzes das lâmpadas Misturavam-se ao brilho tênue Das primeiras estrelas É Led Disse a Nicole pensativa Anestesiada pelo doce Às vezes eu tenho essa impressão Que tudo, tudo Poderia ser como antigamente Sem preocupações com a vida adulta Sem responsabilidades Sem sonhos despedaçados Ou violências e perseguições Ué, não entendi Deixa pra lá Eu tô só jogando Palavras fora A verdade é essa Disse Como dizia a música Nada do que foi será Do jeito que já foi um dia É, minha amiga Tudo passa Tudo sempre passará E o que podemos fazer? Perguntou-me minha amiga Olhando as pessoas lá embaixo Sei lá, Nicole Podemos beber? Como nos velhos tempos A noite seria inesquecível Com acontecimentos que Mudariam a minha vida E a vida de todos os meus amigos E aí Entendo as pessoas lá